E aí, galera! Beleza? Eu sou o Chef Salvadori, meu nome é Paolo e estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito de uma pergunta e uma afirmação. Eu quero ser um Personal Chef. E aí, faço o quê? Então, hoje, nós iremos conversar a respeito disso. Por quê? Porque eu acho que, se uma pessoa quer ser um Personal Chef, ele tem que, em primeiro lugar, imprimir e fixar na própria cabeça que é isso que ele quer. Por quê? Porque se ele for um Personal Chef, quem não sabe se quer ser um Personal Chef, ele não vai para lugar nenhum. Ele tem que ter isso fixado dentro da cabeça. Porque o Personal Chef não é cozinheiro. Personal Chef não é chefe de cozinha de restaurante. Personal Chef é um Personal Chef. Personal Chef é um cara que cozinha a domicílio. Personal Chef é um cara que manda delivery para cliente que liga para ele. Isso é um verdadeiro Personal Chef. É um cara que cozinha para você. Como é que a gente assume isso? E como é que eu amo a isso? Se conscientizando e limpando a própria cabeça. Então, pronto. A partir de agora, eu vou trabalhar para ser um Personal Chef. Como é que você trabalha para ser um Personal Chef? Começando a adquirir conhecimento. Se você quer ser um Personal Chef, você vai ter que virar um Personal Chef. Para virar um Personal Chef, você tem que se conscientizar que você não vai trabalhar para mil pessoas, duzentas pessoas, cem pessoas, cem pessoas, sessenta pessoas no seu restaurante ou no restaurante do seu dom. Você vai trabalhar para você. Porque é para você que vai fazer as coisas acontecerem. Como é? Trabalhando. Come, divulgando. Come, se dedicando. Come, adquirindo conhecimento. Você acha que vai virar Personal Chef assim? Porque você é bonito? Porque você é novinho? Porque você é novinha? Porque você é uma gata? Porque você é um gato? Porque isso? Porque aquilo? Cozinha, ela funciona com gás, pratos e fogões. Então, para a gente saber o que a gente faz, a gente tem que ter conhecimento. Então, se você quer ser um Personal Chef, antes de qualquer coisa, adquira conhecimento. Como é? Você escolhe. Ou você compra curso, ou você se inscreve em faculdade, se inscreve em curso, pesquisa na internet, se ferra, se fode. Porque cada um escolhe o próprio rumo e o próprio caminho. Porque ninguém é obrigado a dizer para você como você tem que conduzir a sua vida para alcançar o seu objetivo. Então, agora é a hora de vocês entenderem como as coisas funcionam. E eu, quando decidi começar a aceitar os convites como Personal Chef, eu aceitei como desafio. Realmente, aceitei como desafio. E foi um desafio, incrivelmente, incrivelmente muito bem sucedido. Incrível isso. Mas, eu tinha o meu trabalho, eu era um dono de restaurante, chefe de cozinha. Mesmo que o restaurante, naquela época, não tivesse que me dar dinheiro, eu era o dono do meu restaurante. Então, eu poderia muito bem dispensar esse plus que eu tinha. Mas, se você quer ser alguém nesse trabalho, você tem que entrar soando, entrando, atropelando. Eu sou, faço, faço, acontece. Mas, para você dizer que é você que você faz e que você faz acontecer, você tem que ter conhecimento e preparo para isso acontecer. Como? Estudando. Ou você adquire curso, ou você estuda na internet, ou você tem uma livraria com uma biblioteca incrível, ou, sei lá, né? Você que sabe como você vai conduzir a sua carreira para caçar o seu objetivo. Eu estou aqui para lhe ajudar a entender como as coisas podem acontecer. Não estou aqui para lhe impor que você tem que fazer isso e isso aqui. Mas, com certeza, se você me escutar, você talvez possa abrir um pouco os seus horizontes. Quando é só um bocado de gente que sonha que virar chefe de cozinha, é só começar a cozinhar. Isso é sonho, isso é delírio. Delírio ou treme. Tem gente que sonha que virar chefe de cozinha é estudar três anos numa faculdade. Sonho, delírio ou treme. Que me desculpe todos os professores que me condenam quando eu falo isso. Mas isso é delírio ou treme. Porque todos os alunos que entraram para trabalhar para mim, não sabiam cortar uma segunda. Por quê? Porque ninguém ensinou isso para eles. Hoje, as faculdades, as escolas, os cursos presenciais ensinam a fazer o quê? A você ser um administrador, um controlador de estoque, um controlador disso, um controlador daquilo, um controlador daquilo outro. Aí você faz uma aula. Eita, hoje nós vamos fazer aula. Nós temos o período italiano, o período oriental, o período libanês, o período espanhol. E lá vai, períodos, períodos. E a Itália é um período, a Espanha é um período, o Líbano é um período, o Japão é um período? Não. Todos esses países são história, tradição, cultura, trabalho. Então, para a gente poder se garantir algo parecido, a gente tem que se garantir o conhecimento. A faculdade lhe abre os caminhos para você administrar o restaurante. Mas se eu estou abrindo os caminhos para vocês, não é para administrar o restaurante, não. Porque hoje eu sou o primeiro a dizer que não quero administrar o restaurante de jeito e maneira. Longe, quilômetros, em anos lute e fazer isso. Eu não quero. Por que que não quero? Porque isso é ilógico. Eu fui dono e administrador de restaurante por décadas. Eu só me ferrei. Ah, tio, meu irmão, é um momento de glória, massa, fantástico. Agora, de glórias e fama, barriga não enche. Já pensou ser o melhor chefe de cozinha com o melhor restaurante de comida e frutos do mar de Recife? Massa. E? E? Nada. O meu restaurante continuava a mesma coisa. O meu caixa continuava a mesma coisa. O meu custo fixo continuava a mesma coisa. O meu custo variável continuava aumentando, porque o meu equipamento andava se desgastando. Ou seja, eu só me ferrava. Mas eu comecei a trabalhar com o personal chefe, também. Comecei a me desenrolar, comecei a fazer as coisas acontecerem. E as coisas vieram andando. E aí eu descobri, aos poucos, uma coisa que já tinha descoberto anos, anos, anos atrás. Mas que ninguém queria. O que é? Porque antigamente ninguém queria alguém dentro de casa. Todo mundo queria ficar isolado do planeta. Aí, de um momento para o outro, ninguém quer mais ir num restaurante. Todo mundo quer ficar em casa e convidar os amigos. E aí, precisa de quê? Ou alguém que cozinha ou um personal chefe que faça comida para você. E aí surgiu essa profissão. Maravilhosa. Encantadora e extremamente conveniente. Eu bato na tecla. Sempre irei bater na tecla. Um cozinheiro gasta X. Não, ganha X. Porque o sindicato diz que é isso que ele tem que ganhar. E na carteira de trabalho, o salário dele, da categoria, é aquilo. Pronto, beleza. Um personal chefe hoje, ganha, trabalhando o vigésimo do que o outro trabalha, exatamente, no mínimo, três vezes mais. Aí tem gente que diz, eu sou delírio. Eu estou inventando. Eu estou vendendo gato por lebre. É mesmo engraçado. Porque eu posso comprovar por A mais B que o que eu estou falando é verdade pura, não é crua. Quer trabalhar, trabalhe. Quer ficar encostado no restaurante, que agora está fechado e você vai ser demitido. Fique. É assim que funciona a vida. Ou a gente vai atrás, ou a gente espera que ninguém nos empurra. Então, como é que a gente vive hoje? Sem empurrão. E eu nunca vivi com empurrão. Eu sempre me desenrolei. Sempre fiz a minha vida ir para frente do jeito que tinha que se levar para eu ficar bem. Como é que a gente faz? Ganhar dinheiro. Então, não adianta. Alguém dizia assim, ah, você quer virar personal chef? Esse é delírio. É. E você que é cozinheiro, ganha quanto? Tanto? Opa. Fiquei engraçado. Outro dia eu fiz um jantar para seis pessoas. Ganhei mais do que você ganha no mês. Se eu quisesse ganhar, que nem você ganha, ficava em casa, fazia esse jantar para essas seis, oito pessoas, ficava feliz da vida e o resto do mês estava em casa curtindo a minha família, meus filhos, minha mulher, cozinhada, fazendo acontecer e curtindo. Porque é assim que funciona a vida. Tem gente que tem medo de evoluir e tem gente que tem medo de encarar. Em compensação, tem gente que não tem medo de nada. Quem não tem medo de nada, que tem culhão de verdade. Um dia desse, alguém me diz assim, ah, mas você promete para um cara ser um chef de cozinha em doze semanas e ele vai encarar uma brigada de restaurante, isso e aquilo. Eu digo, por que ele tem que fazer isso? Aí eu perguntei, qual o salário que você paga para ele? Ah, o salário da categoria. Eu digo, e por que o cara tem que entrar e virar cozinheiro seu por esse mísero salário? Que fui eu que paguei a vida inteira. Você está me dizendo algo que há 30 anos eu faço. Você que tem cinco anos de experiência, fala isso para mim. Aí vem um estudante e me fala a mesma coisa. Ele falou, cara, eu adoro a opinião. Mas quero fatos, quero coisas de verdade. Eu quero ver o que vocês falam é verdade. Porque o que eu digo? Que uma pessoa pode virar um chefe de cozinha no nicho de culinária mediterránea em doze semanas que eu faço ele virar um chefe de cozinha em doze semanas no nicho de culinária mediterránea. Mas para isso acontecer, eu preciso da dedicação da pessoa, preciso do envolvimento da pessoa, eu preciso que ela, que ela realmente alcança esse objetivo. Mas virar cozinheiro? Cara, porra! Vejam bem, hoje, vamos abrir os olhos. Sabe quanto é o salário de cozinheiro? Acho que é um pouco mais que 1.200 reais. Esse salário que sobe e desce, não se grana, mas vai, que é 1.300. 1.300 reais? Para ser um auxiliar de cozinha, um cozinheiro, sei lá o que for. Isso é salário para se sustentar? Ou é o salário do cara se foder? Aí eu provo para você, que se você faz, um já dá 8 pessoas. E mais um já dá 8 pessoas. Galera, você já passou assim, quilometricamente de viagem, o cara que ganhava, ou que continua ganhando, 1.200 reais, 1.300 reais por mês. 1.500. Que beleza. Isso é utópico. E o Brasil agora está cortando o salário, está cortando tudo. E quando retornar à realidade, vai ser pior ainda. Pior ainda. Porque o patrão vai dizer assim, galera, tem tanta gente que está se oferecendo para trabalhar, que eu vou ter que cortar vocês. Não tem como eu manter vocês como funcionários. Eu vou abrir mão para eu ter pessoas qualificadas e tudo, por um valor menor. E você vai fazer o quê? Diz, não, patrão, beleza, eu baixo o meu salário. E, cara, isso é lógica. Quando você pode, com duas pizzas por mês, em 12 meses, comprar um curso, foda, e aprender a ser cozinheiro, a ser um chefe de cozinha, a ser o personal chef. Galera, a culinária mediterránea é uma coisa fantástica. Ela lhe liberta, lhe dá a possibilidade de conhecer os ingredientes e desenvolver eles do melhor jeito que você pense. Você consegue conduzir as coisas de uma forma muito doida. Porque em 15 minutos, você prepara a comida assim. Você consegue servir coisas maravilhosas com uma facilidade incrível. 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 Então, pense, para que eu quero ser um personal chef? Porque para eu ser um personal chef, eu sou obrigado a fazer a coisa acontecer. Eu sou obrigado a fazer com que o personal chef faça o negócio dele ser perfeito. Faça com que o cliente seja feliz. Então, eu não preciso trabalhar para 120 pessoas sentadas no salão. Não, eu vou trabalhar para aquelas 8, 10, 6, 12, 14. Duas pessoas que estão sentadas na sala da residência do cara que me contratou. Pense que delícia você trabalhar relaxado. Pense que delícia você trabalhar tranquilo. Pense que delícia você trabalhar suavemente, podendo se dedicar plenamente, mil por cento, ao seu negócio, que é cozinhar para essa pessoa. Isso é impagável. Isso é algo impagável. Então, nós temos que começar a se conscientizar que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que começar a se preparar e se preocupar para que isso aconteça. Como é que a gente faz? Primeiro, adquirindo conhecimento. Pense eu, 30 anos como chefe de cozinha de comida mediterránea. Beleza. Aí, amanhã de manhã, acordo e digo assim, pronto. Agora, a partir de hoje, eu vou preparar comida árabe. Porra. Comida árabe? Porque eu gosto de Kafka, gosto de quibe cru, gosto disso, daquilo, gosto de tabule, gosto qualquer coisa. Aí, lá vou eu começar. Já pensou? Mas eu me acho o cara porque eu tenho trabalho, 30 anos, trabalho na cozinha como chefe de comida de culinária mediterránea. Então, eu sou o cara. Eu sou o cara que tem que pegar as roupas dele, as coisas dele e voltar para casa e ficar bem quieto. É assim que eu sou o cara. Porque não existe. Cada um tem um ditado que eu acho o máximo. Cada macaco no seu galho. Não é? É muito engraçado. Mas cada um tem que ficar onde está. É assim que funciona. Se você tem um conhecimento, siga o seu conhecimento. Se você tem um interesse, siga o seu interesse. Comida chinesa, japonesa, vietnamita, coreana, tailandesa, oriental. Uau! Ele tem o quê? 48 chefes de cozinha. Que só pode ser uma roubada, né? Pense que é roubada do caralho essa. O cara chega, acha que vai comer isso. É tudo igual. O molho base é aquele. Aí, aquilo ou aquilo outro. A manifatura é aquela. Tudo idêntico. Agora, se você vai num restaurante de comida italiana ou de comida mediterrânea, você vê que o peixe é aquele, não tem molho empapado por cima, não tem frescura, não tem algo que roube o sabor, não tem algo que atrapalhe com a comida. Ou seja, você vai lá e come bem. Ah, mas não foi o melhor restaurante do mundo. Ótimo. Beleza. Mas comeu mal? Não. Comi muito bem. Perfeito. Qual é o objetivo de um chefe de cozinha? Ou qual é o objetivo de um personal chef? É fazer o cliente sentir essas sensações, sem a dúvida, do tipo, mas será que comi bem ou muito bem? Hum, será que eu gostei ou não gostei? Não. Você vai transformar aquilo em algo incrível, desbundante, mirabolante, ao ponto do cara lhe ligar. Porque eu quero que você faça um jantar para 14 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. E assim vai. É assim que a gente vive. Se a gente não se incentiva, a gente não vai para lugar nenhum. Eu estava falando outro dia. Passei uns dias. Eu tenho um problema de saúde. Que é uma merda desgraçada. Pense num problema merda. Eu carrego ele há, oxe, 11 anos. Mas ele vem comigo. Pronto, vai. Um dia aparece, um dia desaparece, um dia derruba. Um dia ali tenta me derrubar. E eu derruba ali de volta. Aí a coisa vai. Aí outro dia reapareceu. Porra. Eu fiquei sábado, domingo e segunda sem fazer live. Sem me comunicar com vocês. Fiquei com uma raiva disso. Porque eu não podia sequer chegar na frente do computador. Porque o médico me obrigou a não fazer isso. E comer a coisa. Não é exatamente a coisa tão tranquila. Mas é uma coisa bem séria. Eu tenho que obedecer. Mas poder cozinhar para os outros ficarem felizes e se deliciar. Isso é o prazer. Isso é o prazer. O prazer é cozinhar. Se você cozinha, a benfeitoria retorna. O bem bom volta. Corra atrás do que é bom para você. Se você está apaixonado e a sua mulher decidiu ali se separar. Você vai fazer o quê? Vai desistir ou você vai atrás dela? Se você tem argumento para poder ir atrás dela. E vice-versa. Agora, se você é uma pessoa que desiste fácil, desista. Aí você vai ficar fazendo o quê? Eu não. Porra, mas para que eu vou inventar de virar um personal chef? Os primeiros quatro meses, o quinto, de repente, porque é férias e o povo não quer. É? E você sabe que, de repente, na época de férias, é que o personal chef mais trabalha? E você sabe como funciona a vida de um personal chef? Você sabe quais as facilidades fantásticas que um personal chef tem para viver? Você sabe que você é administrador próprio da sua vida, do seu trabalho, de tudo que você faz? Para isso que é bom demais. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, com um cliente meu, que a primeira coisa que quando eu vi o nome dele foi, ei, aí está um cara que virou o meu amigo. Porque você trabalhar na casa das pessoas, você, se a pessoa lhe permite, entra na intimidade dele, do tipo, você não precisa ir entrar na residência dele, você fica lá cozinhando. Mas ele, o proprietário da residência, chega e começa a conversar com você. Começa a admirar o seu trabalho, começa a apreciar, já manda mensagem para os amigos, já faz um poste na internet. Ou seja, você cresce junto com o cara. Aí você está na cozinha, cuidando do estoque. Não, porque o meu futuro um dia é ser não sei o que, fazer não sei o que mais. É mesmo? E aí? Você vai conduzir como isso? Complicado demais. Você precisa criar argumentos, você precisa criar estrutura, você precisa sair do planeta que você está. Você precisa administrar a sua vida de uma forma mais amena, mais tranquila, mais feliz e mais profissional. Se você não fica profissional, você não vai para lugar nenhum. Um cara ser profissional, precisa adquirir conhecimento. E depois de adquirir conhecimento, ele precisa treinar, trabalhar. Não adianta você sair de casa e dizer, eu vou cobrar 450 reais por pessoa para eu trabalhar para o cara. Aí você vai ficar lá, olhando o navio, olhando na sua frente. Mas se você começa de uma forma correta, coerente, você vai chegar aonde você quer. Eternamente. Porque é assim que funciona a vida da gente. É um trabalho desgraçado. É. Mas é um trabalho incrível. É. É mesmo. É um trabalho de verdade. Cozinhar é incrível. Cozinhar para terceiros é melhor ainda. Cozinhar particular para alguém é incrível. Incrível. Porque você direciona os seus conhecimentos para uma pessoa específica. Você faz aquilo para agradar essa pessoa em especial. Quando você cozinha para um restaurante, você está cozinhando para não sei quem, não sei o que mais. Você tem que dar o seu melhor, mas não personaliza isso. Agora, se você está na residência de alguém, você consegue personalizar o seu trabalho de uma forma incrível. Incrível. Fantástica. Isso não tem preço. Isso não tem igual. Mas então, assim, a gente tentou falar, mais ou menos, de como é ter coragem e encarar a fazer as coisas realmente, coerentemente. Está vendo ali, olha. Olá, ué. Me ensina a cozinhar que eu te ensino a usar o celular. Não. Eu prefiro que você aprenda a cozinhar e eu vou lhe ensinar a cozinhar o resto da vida. Eu sei usar o celular, só que eu sou um bata preguiçoso. Eu não preciso. E também, não me acrescenta em nada. Agora, eu tenho certeza que se você aprender a cozinhar, vale acrescentar tanto que você não faz nem ideia. Corre lá e pega o carregador. Não, não é carregador, não, cara. Isso é outra bronca. Pior que é verdade, também poderia ser carregador, mas a bronca é grande. Assim, querem saber de uma coisa? Isso que acontece, às vezes a gente se atrapalha, às vezes coisas andam, não andam, funcionam, não funcionam. Isso que é o... A brincadeira da vida é essa, né? O cara vai dizer assim, puta que pariu. Vai lá, o cara está lá para fazer uma live e a porra do telefone dele está descarregando. Se eu falar para vocês que o meu telefone estava com 85% de bateria, Então, o meu telefone é uma merda, porque ele está me enganando. Mas acontece. Eu vou me matar por isso? Você vai se estressar por isso? Então, galera, pensem. Curtam, se divirtam. E pensem, realmente, no que vocês querem. Porque se vocês querem virar um personal chef, vocês estão, vocês que estão, num caminho incrível. Vocês estão no melhor caminho do mundo. Vocês estão acertando os ponteiros de vocês. Porque agora é a hora. Agora é a hora da mudança. Agora é a hora dos problemas. Agora é a hora das pandemias. Agora é a hora das broncas. Você tem agora o tempo todo para estudar. Para estudar, a gente tem que ter tempo. Já pensou? É porra do tempo que a gente tem. Eu fico o dia inteiro, 24 horas por dia dentro de casa. Não sei mais nem se eu dormo de noite, eu dormo de dia. Porque está uma desgraça isso. Aí eu de noite, não consigo dormir. Começo a ler livro. Ler, 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 ler. Quando vejo 5 da manhã. Porra, aí fecho os olhos. Acordo 11 da manhã. Puta que pariu. E depois digo, puta que pariu, o quê? Eu tenho que fazer o quê? Nada. E aí o jefe ainda me pergunta se eu vou reabrir o mar. O dia de Sanunca. Sabe por quê, jefe? Porque eu quero ver restaurante longe. Restaurante está virando uma desgraça. É problema, complicação. Pense eu agora, dono de restaurante. Ia deixar os meus funcionários na mão. Fazia que nem 90% dos caras do mundo que vão demitir ou vão cortar salário. Não. E eu pagaria centavo por centavo. E aí, ó. Só ia me ferrar. Porque essa bronca, vocês acham que vai terminar o quê? Daqui a uma semana? Ah, aqui, ó. A minha família estava na Itália. O meu pai saiu de casa. Segunda-feira, depois de 79 dias de quarentena. Bote mais 30 antes. Ou seja, deu 100 dias de bronca. Já pensou? Três meses e meio. Parado. E eu com o restaurante para pagar funcionário três meses e meio? Não. Eu prefiro ser o personal chefe que eu sou. Preciso dar aula para vocês. Prefiro infinitamente ser um cara feliz. Então, galera, assim, ó. E eu estou brincando com a loteria aqui. Porque eu acho que essa bronca agora vai desligar. Porque está piscando, cara. Eu já estou começando a achar que é uma merda. Isso agora vai cair. Eu não consigo nem publicar essa nossa live. Galera, adorei. Hoje essa live durou 40 minutos. É uma infelicidade. Mas amanhã eu vou chegar assim, bem mais equipado. E, ó, se lembrem. Tem um canal no Telegram. Massa. Massa. Baixe o aplicativo. Entre na minha bio. Clique no link. E você entra no canal. No Telegram. Incrível. Posto. Eu falo. Eu dou dicas. Faço as coisas acontecerem. Depois tem, claro, o YouTube, Instagram, aquela coisa toda. Tá? Adorei conversar com vocês. Massa. Massa demais. Valeu, galera. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí